O astrônomo é pesquisador do Inmetro, coordenador do Projeto Brasileiro de Estudos de Meteoro, Exus.org, junto ao Observatório Nacional, cientista planetário especialista em meteoroides e membro do Projeto FDL-NASA. Ele vai falar pra gente um pouquinho sobre esse fenômeno. Olá a todos, aqui é o Marcelo Dessico, o astrônomo. Eu vim aqui falar com vocês sobre esse fenômeno que ocorreu na sexta-feira, por volta de 8h53 da noite, quando um bólido percorreu os céus do sul do estado de Minas Gerais e parte de São Paulo, sendo visível até de uma parte de Goiás. Quero dizer pra vocês, pra não se preocuparem, é um fenômeno até meio corqueiro, pois a Terra é atingida por cerca de 60 toneladas de matéria vinda do espaço diariamente. Esses bólidos, eles têm mais ou menos a massa de algumas centenas de gramas, podendo chegar a alguns quilos. No caso desse fenômeno, esse bólido, que na verdade a gente chama cientificamente de meteoroide, quando ele penetrou, ele começou a dar uma descarga de luz, explosão, por causa da energia cinética liberada pra atmosfera. E ele pode ter sobrevivido a essa penetração atmosférica e gerado um pequeno meteorito. Tá bom? Foi isso que aconteceu. Todos os dias nós temos bólidos de centenas de gramas, de alguns quilos entrando na Terra. Tá bom? E se por acaso vocês identificarem um meteorito, o que vocês devem fazer? Recolhê-los com um plástico, cobrindo bem, não passe água, não passe nenhum produto, e telefone ou entre em contato com uma instituição de pesquisa científica do governo, uma universidade federal, uma universidade estadual, um instituto de pesquisa, que com certeza ele vai dar o encaminhamento a esse objeto. Tá bom? Então acho que era isso aí, mais importante pra ser colocado. Ok? Muito obrigado e até a próxima. Valeu, Marcelo. Gente, é isso. Achou? Não vai pegar o meteorito e lavar ele com IP e vender na OLX, não, tá, galera?